Um dos temas principais da Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da FURB foi o conceito de saúde única e como os maus tratos aos animais impactam no bem-estar humano. Hoje nós temos um conceito muito amplo que envolve a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, que é o conceito de saúde única. Partindo disso, nós entendemos que é uma união indissociável, que nós não temos como separar e, inclusive, para que a gente consiga resolver essas questões, nós precisamos de uma equipe multiprofissional, que aí se insere o médico veterinário. Dessa forma, a partir daí, nós entendemos que se eu tenho uma pessoa que está submetida a uma condição de vulnerabilidade, que está numa situação de maus tratos, isso vai refletir naquele animal também. Então, porque é o núcleo familiar que está exposto, é aquele ambiente todo que está comprometido. Da mesma forma, se eu tenho um animal que está sofrendo maus tratos e as pessoas que convivem com ele, toda uma sociedade que entende que essa situação não é tolerada e que, portanto, se encaixa numa condição de crime ambiental ou numa condição que precisa ser resolvida. Então, essa relação acontece dessa forma. Então, o envolvimento, ele já está estabelecido. Eu não tenho mais como separar, não tenho como entender que o animal, ele acontece, que a vida daquele animal está lá de forma isolada e não tem relação com ninguém. Então, já existe uma relação estabelecida, de forma que, se um elo dessa cadeia está sofrendo ou está com essa saúde comprometida, eu tenho um comprometimento geral daquela saúde, daquele núcleo. Pensando nisso, o curso de medicina veterinária desenvolveu o projeto Educa Mais Vete, no qual os estudantes visitam escolas de comunidades carentes para levar informação e conscientização. A gente tem uma didática bem diferenciada com as crianças, a gente tenta fazer de uma forma bem na questão de brincadeira, mas, claro, sempre buscando trazer os conceitos que a gente tenta proporcionar para eles. Então, a gente faz desde brincadeiras com balões, cruzadinhas e, claro, que com a comunidade a gente tem que ter todo um cuidado quando vai abordar essa comunidade para tentar mostrar para eles uma outra realidade, que, infelizmente, a realidade que eles estão inseridos talvez não seja a ideal, mas é a realidade. Então, a gente tenta ver de que forma a gente consegue sugerir ou até tentar melhorar de alguma forma aquele ambiente tanto para o homem, para o humano, quanto para o animal que estão ali inseridos. Uma das escolas que recebeu a visita dos estudantes foi a Herman Hammann, localizada no bairro da Fortaleza, em Blumenau. Quatro turmas de diferentes fases tiveram uma aula diferente, aprendendo a forma correta de tratar os animais, sejam eles domésticos ou não. E você tem algum animalzinho? Tenho um gato e um cachorro. Os gatos são luna e relâmpagos, os cachorros são malha e lili. O que você aprendeu com essas aulas? Que não pode bater nos animais, não pode maltratar eles, tem que sempre levar eles no médico, no veterinário. Se não acontece o quê? Eles morrem, ficam brabos, alimentam os bichinhos. Cuidar bem deles? Sim. Olha, foi muito legal, né? E vocês têm animais? Eu não tenho, até. E você não tem vontade de ter? Tenho. E quando você tiver, você vai cuidar bem deles? Sim. Aqui eles trazem esses conceitos de bem-estar animal, né? É tudo em base de uma metodologia da problematização, que eles tentam modificar a realidade com base em problemas encontrados aqui. Então, a gente divide em dois períodos. No primeiro dia, eles trabalham pós-responsável, bem-estar animal. E nesse semestre, a gente está planejando uma atividade para ser mais contínua, em parceria com o CEPREAD. E também com o CRMV, visto que mês passado foi o mês do médico veterinário. Então, eles trouxeram cartilhas que o CRMV nos disponibilizou. E foi uma atividade que, nesse primeiro momento, trabalhou essas questões de bosta responsável. E no segundo momento, eles já trouxeram uma zoonose que eles identificaram no local. Então, eles falaram sobre leptospirose, sobre raiva, sobre outras doenças que eles verificaram que, possivelmente, ocorrem no local. A diretoria de bem-estar animal está bem feliz com essa parceria. Esperamos que vamos abranger toda a cidade, aos poucos, com as fases do curso de medicina veterinária. Hoje, a gente está integrando os alunos de terceiro ano e de oitava fase. Está sendo maravilhoso, porque a gente vê que as turmas estão se empenhando em entrar na comunidade, ver a realidade deles. E tentar criar, trazer o assunto que é da medicina veterinária e tentar incluir na vida deles. Tanto isso dentro das salas, com as crianças, como também fora, na própria comunidade. E o projeto não contribui somente com a saúde e bem-estar das comunidades, mas também enriquece a formação dos futuros médicos veterinários. Essa experiência está sendo muito diferente, não só para mim, mas para os acadêmicos. Porque é uma das primeiras vezes que a gente tem um contato com a população. A gente já desenvolveu projetos, além desses, com a FURB. Só que é uma experiência muito boa, porque a gente consegue compartilhar com a comunidade sobre as doenças. A gente vê que muitas vezes a comunidade não tem a informação correta de como acontecem as possíveis doenças, as possíveis causas. Então, é uma experiência bem diferente do que a gente está acostumado. Legenda Adriana Zanotto